Este fim de semana também teve a segunda etapa do Paranaense Feminino de Rugby Sevens. Os jogos foram no estádio Vitorino Gonçalves Dias, o nosso VGD, e quem venceu a etapa foi o tradicional time do Curitiba, que também conquistou a etapa de abertura. A Associação Atlética Londrina Rugby terminou a etapa na quarta colocação.